Fala Intermete, beleza? Hoje eu quero mostrar para vocês a incrível RF 85mm F2 Macro. Bom, é uma objetiva com resultados muito interessantes e ela vai do macro aos ensaios. Então, bora evoluir? Olá, eu sou o Andrei Lenghi e sejam bem-vindos ao Back to Basics. E não se esqueça, se esse vídeo ajudar você, dá uma curtida e se inscreve no canal. E esse vídeo é um oferecimento de loja e locadora dos Marios, o melhor lugar para fotógrafos e cinegrafistas. E sim, aproveitei que os Marios me enviaram a EOS R6 Mark II. Já tem vídeo, review completo sobre ela. É só dar uma olhadinha aqui nos cards que vocês vão assistir, mas depois de ver esse review aqui, tá bom? Então, eu aproveitei para fazer o review porque eu pedi a R6 Mark II com 85mm porque eu uso muito a minha 6D com a 85mm. Uso muito para fazer fotografia, muito feminino sensual, feminino, ensaio externo. Eu levo sempre 85mm, que para mim é a que traz os melhores resultados para esse tipo de fotografia. Aí eu pensei, pô, vamos ver se vai ter uma evolução, né? Tendo uma câmera mirrorless e uma lente RF, né? A 6D, ela é DSLR e a 85mm f1.8 é lente EF. E vamos fazer o seguinte, vamos direto para a construção aqui dela. Esta é a RF 85mm, tem uma construção que é plástica, porém, ela tem um mount de metal e, obviamente, vários elementos internos em metal, tá bom? Então, olha lá, ela tem um elemento frontal, que não é um elemento frontal tão grandão assim como o da 85mm f1.8. Ela tem o anel de foco e ela tem um outro anel. Toda lente RF possui esse outro anel aqui. Ele tem stops e você pode colocar aqui várias configurações, tá bom? Na EOS R6, como ela já tem os três pilares básicos da fotografia, eu coloco aqui a compensação de exposição, tá? E na EOS RP que eu tenho, eu coloco o ISO aqui, daí eu não preciso apertar o botão de função e aí mexer no ISO, tá bom? Então, a operação dela é realmente muito simples. Você tem o botão do estabilizador, sim, ela tem IS e isso é maravilhoso, é ótimo, coisa que a lente EF não tem. Ela tem o botãozinho de autofoco e foco manual, coisa que está sendo tirado, tá? Eu fiz o review da R6 e na frente da R6 ela não tem lá, como na R7 e R10, aquele seletor de manual, foco e autofoco. Então, vai se manter. Então, muito provavelmente a linha full frame ainda vai ter esse botão de foco manual e foco automático nas lentes e talvez no futuro muito próximo a linha APS-C fique com esse botão no corpo da câmera, tá bom? Só que aqui, ó, nós temos um terceiro botão que ele tem três posições. A primeira posição é para o foco em todo o range de foco, tá bom? Agora, a segunda posição é de 0.5, ou seja, 50 centímetros até o infinito. E esse último aqui é para fotografia macro, então ele vai de 0.5 metros até 0.35 metros, então ela foca em 35 milímetros. Tendo 85 milímetros, ela se torna uma objetiva macro. Ela é uma lente muito bonita, muito elegante. Eu acho muito bonito esses novos modelos de lentes RF e essa é a construção. Mas tá, gente, construção é construção, né? Vamos fazer o seguinte? Vamos para a tela do computador que eu quero mostrar... Cara, como é difícil encaixar esse negócio... Vamos para a tela do computador que eu quero mostrar para vocês todos os resultados, tá bom? Então, primeira coisa, vamos começar falando dos resultados em ótica. Ela tem uma ótica muito boa, tá? Apesar de ela não ser uma objetiva L, isso significa que ela não tem aquela ótica super aprimorada que as objetivas L entregam, mas ela responde muito bem, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no primeiro elemento que é cor. Bom, o resultado de cor é muito bonito, tá? Essa lente consegue transferir as cores do ambiente para dentro do sensor de uma maneira muito boa e dependendo da câmera que você está utilizando, você vai ter ótima resposta de cor, que é o que acontece na EOS RP. Todas essas fotos eu fiz com a EOS RP. Ah, eu tô com a EOS R6. Poderia ter feito, poderia, mas a R6 não é minha, tá? A EOS R6 Mark II não é minha, eu vou devolver para a loja dos Marios e ela vai percorrer alguns outros youtubers. Se eu não me engano, ela vai estar já semana que vem com o Ronaldo do canal 35mm. Né, Lambo 6? Então, eu resolvi fazer com a EOS RP, que a câmera é minha, então eu sempre vou fazer os testes na EOS RP até eu ter uma câmera mais avançada que seja minha, tá bom? Então, vamos lá? Olha os resultados, gente. De cor. São muito bons. Aqui não temos novidade, o sensor da EOS RP é muito colorido, ele traz muita cor. Isso daqui tá em RAW, tá? Não tá em JPEG. Então, apesar de aqui ser um JPEG sendo exibido para a gente, né? Vocês entendem, né? O RAW não se exibe. Mas eu tenho ótimas cores aqui, tá bom? Gosto muito de fazer essa foto dessa parte colorida aqui para poder mostrar para vocês. Então, aprovado, ponto positivo aqui na parte de cor. Agora vamos na ótica e falar do contraste. Bom, existe contraste de cor, que a gente já viu ali, e existe o contraste, que é aquele contraste entre regiões claras e regiões escuras. Então, putz, outro ponto positivo, tá? Olha lá, a EOS RP em conjunto com a RF 85mm F2 Macro consegue ler muito bem diferenças entre claro e escuro. Então, ela traz um contraste muito bom, tá? Ah, eu gostei bastante do resultado de contraste dessa objetiva. E vamos para o próximo. Agora são as aberrações, as famigeradas aberrações cromáticas. Quando você... Deixa eu mudar aqui para o principal. Quando você está fotografando regiões de altíssimo contraste, ou seja, um fundo muito, muito, muito claro, com uma parte da frente que está escura, nesse momento, a grande maioria das objetivas, principalmente em grandes aberturas, apresentam o desvio cromático, que às vezes fica uma mancha verde, uma linha verde, uma linha magenta, justamente na linha onde tem esse alto contraste, tá bom? Então, eu fiz essa foto com um fundão lá bem estouradão, que era um céu, e não tem quase nada. O controle de aberração cromática dessa objetiva é muito legal. Eu gostei muito, tem um resultado muito bom, inclusive um resultado melhor do que a EF 85mm, tá? F1.8. É de se esperar, porque é uma lente RF, a distância do flange é menor, que é a lente mais encostadinha no sensor, e isso dá a possibilidade da ótica ser mais eficiente. Então, cara, eu gostei bastante, o resultado foi muito bom. Aqui eu escureci um pouco mais, então a gente tem o fundo lá, né? Mais claro. E olha lá, pouquíssimas. Aqui no centro do quadro, no centro da foto, e aqui no canto. No canto, geralmente aparece mais aberração cromática. E, gente, muito bom o controle de aberração cromática dessa objetiva. Parabéns, hein? Ponto extremamente positivo. Vamos para o próximo quesito, que são as distorções. Ah, gente, a gente está falando de 85mm, né? Por isso que 50mm e 85mm são tão amadas para fotografar pessoas, porque não tem muita distorção. Olha lá, até mesmo no canto da fotografia, que é onde aparece mais a distorção, não tem. Então, ela não tem nem distorção de almofada e nem a distorção de barril. E no centro do quadro, tudo é extremamente retilíneo. Não perturbe, youtuber trabalhando. Tá bom, gente? Então, aqui, eu já sabia que o resultado ia ser extremamente positivo e o mesmo resultado da EF, tá bom? Vamos lá, vamos ver vinheta. Vinheta, geralmente, eu faço essa foto aqui e eu diminuo o tamanho dela para a gente ver. Outro ponto extremamente positivo e que ganha da EF, tá? Controle de vinheta é muito bom. Isso daqui é um arquivo em RAW e eu não fiz, não fiz nenhuma edição para fazer correção de vinheta, tá bom? Então, a gente consegue ver que ela tem uma vinheta muito bem controlada. Gostei bastante desse resultado aqui. Bastante mesmo. Foi uma das objetivas com o controle de vinheta melhor que eu vi até hoje. 85mm ela tem um pouquinho de vinheta em full frame e a 85mm da Viltrox, também aquela que eu já testei, né? Vocês têm vídeo aqui no canal e também tem um controle muito bom, mas essa daqui realmente superou. Muito bom. Outro ponto extremamente positivo para essa objetiva. Bom, seguinte, nitidez. Vamos para esse que é um dos quesitos que a gente mais olha. Vamos lá. Eu fiz várias fotos, tá? F2, F3.5, F5.6 e F8. Vamos lá. Geralmente, a objetiva que não é da linha L, ela em F7, F8 é onde ela alcança o sweet spot, que é o ponto de nitidez máxima. Então, vamos lá. Essa primeira foto aqui eu fiz em F2. Vamos dar uma olhadinha aqui no centro do quadro? Olha, é 1 para 256, F2 ISO 125, tá bom, gente? Já era de se esperar que a gente não tenha uma nitidez tão absurda no centro e também nos cantos do quadro. Então, nos cantos do quadro você já tem uma perda de nitidez. É normal. Isso acontece nas objetivas. E em F2 a gente tem esse resultado que já era esperado. É nítido, é bom, mas não tem a nitidez máxima. Vamos para a próxima foto? A próxima foto foi feita em F3.5, ISO 401 para 256. E aqui a gente já dá para perceber que tem uma nitidez maior, tá? Gente, vocês podem fazer esses testes porque pelo YouTube não dá para passar a mesma nitidez que eu estou vendo aqui porque o YouTube compacta o vídeo, blá, 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 tá bom? Então, vocês vão ter que acreditar em mim. Então, lá no canto pode perceber que aqui agora já tem, que é aqui em cima, já tem mais nitidez. Vamos para a próxima abertura? Olha, essa abertura foi em F5.6, um para 256 ISO 1000, que na RP ISO 1000 é a mesma coisa que ISO 200 numa T5i da vida, tá bom? Aqui foi a grande surpresa. Em F5.6, essa objetiva já alcançou a nitidez máxima. Geralmente, a gente é F7 para cima. Eu me surpreendi com isso, tá, gente? Me surpreendi bastante. Fiquei muito feliz de ter essa objetiva aqui, já alcançando o Switch Spot. Olha, em cima, ó. No canto do quadro, que geralmente ele perde nitidez, como está tudo nítido em F5.6. A próxima foto, eu já fiz em 1 para 256, F8 e ISO 2000. Em F8, a gente já sabe, né? Ó, tudo é muito, muito nítido. Até o que está impresso na parte de trás fica extremamente nítido da folha, tá bom? Porque a Bíblia, geralmente, ela tem umas folhas mais finas, né? Então, olha, e em cima, no canto do quadro, no canto superior do quadro, tudo fica extremamente nítido. Então, assim, gente, ponto extremamente positivo para a nitidez dessa objetiva, tá? Uma objetiva que é mais básica ou, por consequência, tem um valor mais baixo, já é nítida, totalmente nítida em F5.6. Poxa, parabéns, Kenan. Foi muito bom, hein? E a resolução? A resolução que ela entrega? Primeiro, nós vamos dar uma olhadinha na resolução no centro do quadro. Então, quando a gente, quando a gente alinha resolução com nitidez, a gente tem aquele aspecto extremamente cremosinho na fotografia. No centro do quadro, bom, no centro do quadro, a gente tem muita, muita resolução. Claro, é o esperado, mas no canto, no canto, essas fotos, elas foram feitas em F2, em abertura máxima, 1 para 2049 e ISO 100. No canto do quadro, ah, no canto do quadro, eu senti uma perda de resolução. Infelizmente. Tá? Ó, tá vendo como a gente vem para o centro do quadro e eu consigo ver todas aquelas caminhosinhos ali daquela, da folha? E como indo, olha aqui, olha só que perfeito, mas como, quando eu estou indo para o canto do quadro, ela perde um pouco de resolução, tá? Achei que essa objetiva, por ser RF, teria uma resolução, aqui é desfoque, tá gente? Uma resolução melhor no canto do quadro e infelizmente, esta objetiva não tem uma resolução tão boa, tá? Imagino que na L, aí sim, na objetiva L de alto desempenho, você tenha nitidez e muita resolução em todos os pontos, em todos os pontos da fotografia. Vamos lá? Bom shot. Isso aqui é o vídeo, tá? Eu vou colocar o vídeo para rodar aqui. Gente, esse é o vídeo e aí o que que acontece? Eu venho a distância de foco mínimo e a distância de foco infinito e vou fazendo. Essa não é a objetiva das mais rápidas para foco, tá? Eu estou botando, apertando o botão AF-ON, tá? E ela tem uma diferença. Aí o que que eu fiz? Ó, eu separei e coloquei, ó, comecei a fazer o foco com o botão e o foco ficou um pouco mais rápido utilizando o botão de disparo. Isso é uma coisa que me surpreendeu, tá? Eu gostei. Então, no botão de disparo ele ficou um pouco mais rápido. Essa geralmente não é das objetivas mais rápidas que nós temos, tá bom? Mas o foco dela é eficiente e é o esperado já para 85 porque ela é grandona, tem um monte de elemento óptico grande e é isso aí. E a foto no servo? Cara, no servo, na RP, foi meio complicado porque na RP, olha lá, acertou o foco, perdeu o foco, perdeu o foco, perdeu o foco, perdeu o feio o foco, o que que eu fiz, né? Eu coloquei a Duda para vir correndo na minha direção, coloquei no servo, coloquei o disparo rápido, contínuo e na RP foi muito ruim, eu fiz três vezes, tá? fiz três vezes e foi muito ruim esse desempenho, porém, contudo, todavia, na 6D Mark II, mano, foi perfeito na 6D Mark II, então, vai depender muito, ó, tudo cravadinho aqui, tudo cravadinho, ó, tá com a Duda, tava? Então, assim, ó, vai depender muito da sua câmera e se a câmera tiver um sistema de foco mais avançado, essa objetiva vai ser mais assertiva em um burst de focos, de fotos no servo, mas na RP o resultado não foi bom, não, tá? Ficou abaixo dos 60%, e 60% na RP para essa objetiva, não gostei muito, não, tá bom? na R6 Mark II 100%, vamos voltar aqui, e agora eu fiz os testes de foco, nossa, esse vídeo tá longo, gente, de foco em vídeo, tá? Esse vídeo aqui vocês provavelmente já viram lá no canal secundário, essa lente, de novo, quando ela tá se afastando, olha lá, ela não consegue cravar o foco também, tá? Quando você volta, ó, ela mantém, tá? Ela mantém, ela tem a função macro, mesmo em vídeo, então, ó, eu me aproximo, ela demora um pouquinho, ela passa para o modo macro, ó lá, ó, voltou, cravou para o modo macro, viu que foi meio rápido, olha lá, cheguei mais perto ainda, ficou rápido, ó, foi rápido, só que quando eu volto, ela demora mais, ó, ó, tá vendo? então quando ela tá, quando você tá se afastando da câmera, ó, mais rápido, ó, ela se perde um pouco, e quando eu tô vindo, é mais rápido, tá bom? Tá aí, mas esse é um resultado já que é esperado para 85, tá, gente? Vamos lá, vamos falar do desfoque, do boquê, 85mm f2, né, não tem nem o que falar, olha esse desfoque, dá nem pra, quer dizer, dá mais ou menos pra saber que são os prédios lá no fundo, mas é um puto de um desfoque lindo, tá, gente? Vamos lá, desfoque em retrato fechado, tá, mais fechadinho, nossa, gente, que cremosidade de desfoque, lindo, 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 é, deixa eu até colocar nessa cena aqui, ó, que eu não sei se vocês vão conseguir ver, colocar pra esse lado aqui, é, não dá pra ver, mas tá aí no detalhe que eu vou fazer uma foto depois, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lâminas, e essas 9 lâminas, geram esse desfoque muito lindo, muito lindo mesmo, gostei bastante, agora o desfoque em plano americano, ele se mantém ainda bem intenso, bem intenso, bem legal, tá bom, e o desfoque no plano inteiro, cara, geralmente no plano inteiro, as objetivas perdem muito desfoque, quando você vai afastando o assunto, não foi diferente aqui, se você quer um desfoque extremamente, intenso, vai pra 135 milímetros, que aí sim, ela mesmo numa, ela é construída pra mesmo numa distância maior, ter um boquê muito intenso e muito bonito, tá bom gente? e função macro, e função macro, O foco da função macro, ele é muito bom, na R6 Mark II mesmo, excelente, tá bom? essa foto inclusive foi feita com a R6 Mark II, e em vídeo, ó, deixa eu colocar em vídeo aqui pra vocês verem, tá? Em vídeo ele tem uma transição super suave, isso daqui eu fiz com a R6, com o DeLore, olha lá, o foco vai e volta, você consegue configurar essa velocidade de foco, mas você toca na tela, e o sistema de alto foco é muito assertivo, tá bom? Muito assertivo mesmo, quando você está colocando, fazendo fotografia em macro, mas não se esquece, tá? Você tem que colocar o botãozinho aqui, pro macro, senão não vai funcionar, tá? E a qualidade da fotografia macro? Eu quero que vocês olhem esse vídeo aqui, ó, eu vou fotografar essa florzinha minúscula, minúscula, ó, tá aí, bum, uau, que coisa incrível, essa daqui feita com a R6 Mark II, tá bom, gente? Então tá aí, ó, de novo aquela florzinha, e aí eu achei, fiz a foto desse inseto verde, olha que coisa mais linda, muito bom, resultado colorido, com o foco cravado no ponto que você quiser, claro, você está fazendo fotografia macro, querido, coloca o servo, coloca o ponto central, utiliza da maneira certa, para você conseguir bons resultados, tá bom? Olha essa daqui, que coisa mais linda essa foto, ó, muito bom, baita de um resultado, meu Deus, 26 minutos de vídeo, e comparando com a F85mm F1.8, gente, resultados muito parecidos, tá? Cor, contraste, desfoque, o desfoque é muito parecido, nas duas objetivas, tá bom? Então, claro que a RF tem alguns pontos positivos, principalmente em aberração cromática, mas o resto é tudo muito parecido, vamos falar um pouquinho dos preços na gringa? na gringa ela está 499 dólar, tá bom? Se você se interessar por essa lente, tem link aqui na descrição, para você dar uma olhada nela, na loja e locadora dos Marios, e aí se você quiser testar ela, aluga antes na loja e locadora dos Marios, tá bom? Aqui, 499 dólar na gringa, mesmo preço da EF, RF, mesmo preço da EF, olha só, mas tem a L, tá? Que é 2.599, meu Deus do céu, 2.100 dólares mais caro, mas ela tem um resultado melhor, será que é tão melhor assim, para valer essa diferença de preço? Sinceramente, eu não acho. Aí tem outros modelos que você pode pegar, por exemplo, a Lens Baby para RF, 479, ó, tem esse outro modelo aqui, que eu acho que é foco manual, por 399, ó, Rokinon 85, RF, uma baita lente manual, lindo buquê que ela tem, tá? 1.4, gente, 1.4, 349, tem essa ultra macro aqui, da Vênus, 449, aí vamos para outras fabricantes, ó, a Sony, 598 dólar, meu irmão, já é bem mais caro, Nikon 696 dólar, ZEISS, que é a top, ultra pica das galáxias, que é a da linha BATES, né, 85, 1.8, 1.050 dólares, e é isso aí, bom, gente, vídeo está super longo, mas ele foi super completo para mostrar para vocês, quais são as conclusões? que lente cremosa, muito em breve eu espero ter essa objetiva aqui comigo, vou comprar uma porque realmente me surpreendeu muito positivamente, parabéns para a Canon, tá? uma objetiva com ótimo desempenho, que tem mais prós do que contras, e você, vocês curtiram desse resultado? bom, comenta aí embaixo, vamos trocar ideia sobre o que vocês acham, vocês preferem a EF, ou quem sabe essa daqui seja uma boa solução para a sua nova câmera Canon, então é isso aí, se vocês estão curtindo o meu trabalho, por favor, fortalece sempre aí com um joinha, compartilhe os vídeos para o canal crescer cada vez mais e mais, e aquele abraço, delícia! tchau!